Estão segura, né? Estão para levantar todo mundo nessa energia positiva Olha lá, meu irmão Revolta aí, gente Olha lá, mamãe, olha aí que você é a primeira Estão levantando aí Desejando muito axé, muita paz Que esse ano seja um ano de muita paz Muita prosperidade Muita conquista Que o ouro de mamãe seja derramado sobre nós Essa cidade em todo mundo é de Oxum As cantoras, vai aqui no palco Com alguém, menina, menina É Cris, Andréa, Fernanda Oi, passagem de madia, magia Bora, Jeff! A dor, farandinha, né? Até o outro Sem lhe dar presente é tudo É uma coisa só A força que mora na água Não há distinção de cor E toda a cidade é Oxum A força que mora na água Com a distinção de cor E toda a cidade é Oxum Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Com alguém, menina, menina, mulher E toda a cidade é Oxum Essa cidade toda é Oxum E toda a cidade é Oxum E toda a cidade é Oxum Toda essa gente que matinha É Oxum Existe na água doce Existe na água salgada E toda a cidade briga É Existe na água doce Existe na água salgada E toda a cidade briga Cê só tem de encher um minuto de estado E o empenho de desembargador Sem lhe dar presente é tudo É uma coisa só É o que euють A força que mora na água Não há distinção de cor A cidade é Oxum Bora!! Ete o passion É teu sonho, então eu sou Eu vou navegar Eu vou navegar Mas eu vou navegar Eu vou navegar Não vou navegar Mas eu vou navegar Eu vou navegar Orolima, orolima, orolima Orolima, orolima Orolima, orolima, orolima Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado e boa noite. Muita paz para todo mundo e seja um ano de vitória para nós. Muita saúde e muita prosperidade. Obrigado, gente. Muito obrigado. Boa noite. Vamos lá. Muita saúde e muita saúde. 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 Muita saúde e muita saúde.